E o João Guilherme da Fox, ali ainda agora, falei com ele sobre a situação do, da narração que ele fez do gol do Adriano na Libertadores, aquela simulação, foi muito legal. E o mais legal de tudo, ele me identificou, ele falou assim, fala lá paparazzo, lá de longe, muito legal, muito legal. Galera, olha o que eu encontrei aqui, o João Guilherme, e eu não vou brincar, eu fiquei emocionado, sabe por quê? Você é o cara que eu mais respeito na parte de esporte, porque eu acho que você narra igual para todos os clubes, é um cara totalmente imparcial e faz um trabalho bacana, e toca a música, é fenomenal. Você não tem noção do tamanho desse elogio, que é um objetivo que a gente tem, acho que... Não, eu adoro você, você é meu ídolo, de coração, você é meu ídolo, queria dizer que você emociona muito a gente, eu só assisto os jogos quando estou em casa, na Fox. Boa, garoto, muito bom. Sabe por quê? Porque você realmente, assim como eu gosto também do Galvão Bueno, eu gosto de você. Obrigado. Eu queria dizer o seguinte, fiquei muito emocionado porque você chegou e falou, fala paparazzo, eu nunca ia imaginar que você está aqui. Fala paparazzo, eu também estou ligado na sua, paparazzo, estou lá no YouTube te vendo, cara. Olha, muito obrigado, e eu quero ver você narrando aquele gol, foi coincidência o negócio que você fez? Foi um improviso, assim, o Adriano estava lá na Fox, participando da gravação do Benja, e ele entrou ao vivo no programa para chamar a entrevista. E ali na hora o Benja falou, pô, nós arrumamos o gol do Adriano aí pelo Flamengo, e aí veio na minha cabeça o grande sonho de todo o rubro negro, que é ganhar de novo a Libertadores, com o gol do Adriano. Imagina. Contra o Boca, na bomboneira, e aí ele saiu daquele jeito, e eu fiquei muito feliz que a galera curtiu, muito bacana. E vamos para a Barranquilha. Vamos lá, tamo junto. Ó, eu quero que toque a música, hein. 3x1 do Flamengo. Opa, bom resultado. É, meu papo. Falou. Galera, eu falei para vocês que eu tinha encontrado o Zinho aqui também. E aí, Zinho, tudo bom? Tudo bom, meu parceiro? Beleza, e aí? Tamo junto, né? Barranquilha. Barranquilha. A trabalho, mas o coração sempre também, Flamengo, também bate mais forte. Trabalhar mais com a equipe que você gosta é melhor ainda. Então é isso, né? Quando é o time brasileiro, pô. Melhor ainda, né? Acho que assim, eu quando... Ah, não tem jeito. Aqui vai falar o tempo todo. É, vai assim mesmo. Nós estamos aqui esperando o gol para Barranquilha. Barranquilha, ó. Tá ali já, ó. Olha lá. Olha ali, ó. Já tá ali, ó. Barranquilha, torcedores do Mengão aqui. A gente encontrou alguns. Bem, Libertadores. Nós somos brasileiros, estamos torcendo para o Grêmio. Exato. Grêmio na Libertadores. O Grêmio vai ser campeão, mas com empate. Vai ser duro o jogo. É mesmo? É, vai ser pedreiro. E eu acho que o bacana disso é que vai abrir mais uma vaga no Brasileiro, né? É, e vai abrir mais uma porque o Flamengo também ganha amanhã, mas amanhã o Flamengo ganha de 2 a 0 o jogo. O time do Júnior vai ter que sair para o jogo, vai vir para cima. Essa coisa de jogar em casa, aí o Flamengo com uma vantagem um pouco mais tranquilo, né? Porque fez um resultado. O Flamengo joga bem assim. Eu acho que o Flamengo amanhã vai fazer um bom jogo. Estou torcendo para isso. Você acha que essa situação do Muralha que aconteceu toda, isso motiva mais o time? O que acontece? Eu acho que assim, é uma situação que já se alonga bastante tempo, né? Já está acontecendo isso há muito tempo. Os jogadores já estão meio que escaldados para isso, né? Acredito que o Muralha não deve começar o jogo. Eu acho que vai ser o César e não sei nem se ele vai para o banco. Eu acho que é uma atitude mais correta, até para proteger o próprio jogador. Não está com clima para isso. É um jogo decisivo. Acho que o César é um garoto competente. Conheço. Está há muito tempo, está quase dois anos parado. Trabalhei com ele lá no Flamengo. Então, assim, acho que tem todas as condições de assumir ali o voo. Tem personalidade. E eu acredito que o Flamengo vai fazer um grande jogo. Vocês estavam no mesmo voo que eu, de Boca, para Rio-Bogotá, Avianca. Você viu o principal filme, qual era, da programação? Cara, eu fiquei assistindo uma série, né? Mas o principal filme, você viu, João Guilherme? Torre Gêmea. Qual era o principal filme? Não, não. Torre Negra, não. Torre Negra, não. O principal, qual era, da programação? Você chegou a ver, não? Não, não. Planeta dos Macacos. É? Tentinha. Sabe qual o nome do protagonista, Planeta dos Macacos? Qual? César. Olha aí, ó. É um aviso? É um aviso? César! Encontrei a Renata aqui agora. Queria saber, Renata, você viaja sempre pelo Flamengo ou a primeira vez? Conta pra gente. Brasil, eu sempre estou acompanhando o Mengão, mas essa é a minha primeira viagem internacional. Para acompanhar o Mengão, o Mengão, eu tenho certeza que eu vou ser pé quente. Vamos levar essa classificação. Colômbia, então, primeira vez. Não, já vim na Colômbia, não para ver o jogo. Legal, legal. Tá otimista, né? Tá otimista. Você percebeu isso que eu falei, os detalhes, tudo vermelho e preto? Sim, tudo vermelho na Avianca. Não é só vermelho, não, vermelho e preto. Vermelho e preto. É. É um sinal. E o César, o filme do Planeta dos Macacos. Planeta dos Macacos. É o Salve Ave César. É isso aí, tamo junto. Boa sorte. Aqui, ó. Tamo junto. Valeu. Olha aqui, ó. Estamos passando aqui. Olha lá, olha o estádio lá, galera. É o Metropolitano, não? Sim, né? O estádio Metropolitano tá ali atrás. Ó. O Christian tá mostrando pra gente aqui. Antes da gente chegar no hotel, a gente tá passando aqui do estádio do jogo do Flamengo amanhã. Aqui a proximidade até lembra um pouco o Maracanã, né? Os viadutos, né? Maneiro, maneiro. Olha lá. Olha o Metropolitano ali, galera. É amanhã, hein? É amanhã. Toca a música. Grande João Guilherme. Amanhã vai estar narrando os gols do Mengão aqui. Ah, moleque. Já estamos aqui em Barranquilha porque o aeroporto fica em outra cidade. Como é o nome? Município, Soleá. Soleá. Soledá. 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 E aqui é o Windsor. Onde está o Windsor? Acá. Essa aí. Parece um Gateria. Esse é o Jô. Essa aí aqui. Parece um Gateria. Nossa, que lindo. Olha isso. Minha mulher fica doida com esse hotel. Isabelle, olha que beleza, ó. Mais bonitinho aqui já na cidade, como já é mais legalzinho aqui, ó. Rapaz, o negócio é bonito. O hotel é bonito. Vindo aqui de um torcedor do Atlético Nacional, que mora aqui na Colômbia, que trabalha aqui em Barranquilha. Ele falando que o Velasco teve o mesmo problema envolvendo jogadores do Atlético Nacional, a saída do Velasco, a saída junto com o Rueda, por causa dos métodos de trabalho, da preparação física, que é muito forte. E os jogadores também pediram a cabeça dele aqui, assessores, empresários, jogador, pessoal que cuida dos jogadores, pressionando para ele sair. Como não tinha como só ele sair, o Rueda não queria que só ele saísse. Saiu o Velasco, mas saiu o Rueda junto. Então, vai surgindo aquela questão de onde há fumaça a fogo, o pessoal que reclamava, muita gente falando que os jogadores estariam reclamando do Flamengo, do trabalho físico, da preparação física do Velasco. E aqui a gente descobre essa notícia, essa informação aqui de torcedores locais, de algo parecido também aqui no Atlético Nacional. Então é isso galera, fiquem ligados aí no canal, qualquer momento a gente volta direto aqui de Barranquilha, já estou vendo os carrinhos que estão passando aqui, é muito legal, é muito legal. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.